Bom dia, amados irmãos e irmãs, com grande alegria, o saúdo e que vocês que estão nos acompanhando pela TV Evangelizar, os acolho agora no programa com a palavra, onde nós somos então motivados pela palavra de Deus e o texto motivador de hoje é para refletirmos sobre Maria como a serva do Senhor, ela que é a serva do Senhor, Lucas 1, versículo 38, já pode ir já ambientando, tomando em suas mãos a palavra de Deus, fazendo desse seu momento, um momento oracional, onde a palavra vai te direcionando, vai colocando qual que é o seu caminho que você deve seguir, vai balizando a sua vida, vai fazendo com que a sua vida seja mais próxima daquilo que Cristo quer de nós, então toma novamente o texto de Lucas 1, 38, Maria como serva do Senhor e deixa ser direcionada por essa palavra, se você está no caminho do seu trabalho, acompanhe conosco, logo mais nós iremos fazer então a leitura e a reflexão da palavra de Deus. E hoje é quarta Mariana, onde nós temos essa graça de termos Maria como essa nossa fiel intercessora, estamos com a imagem de Nossa Senhora do Carmo aqui ao nosso lado e ela vai também nos conduzindo, Maria que nos conduz sempre ao coração do seu amado Filho Jesus Cristo, aponta sempre para o centro da nossa fé, que é o Cristo Jesus, nosso Senhor, do qual nós estamos dentro desse tempo do advento, proclamando no advento de nós, preparando a nossa interioridade, Maria também vai nos ajudando nessa preparação, nos apontando e nos direcionando a Deus, a Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. Para que você então possa preparar o seu coração, possa pedir as luzes do Espírito Santo nesse momento, faça do seu ambiente, do seu lar, um ambiente, um templo onde possa emanar essa graça de Deus, fazer com que essa palavra seja esta direcionadora da sua vida, prepare a sua interioridade para que nós possamos juntos meditar com a palavra de Deus. Mas antes, um recado da peregrina para você. Os viajantes desta peregrinação conhecerão as mais belas cidades, basílicas e monumentos da Terra Santa e da Turquia, onde dispõem de um grande acervo histórico e cultural, mundialmente conhecido por sua beleza e de um valor inestimável para a comunidade euroasiática. Venha junto com o Padre João Marcos Pollack e a missionária Camila Alves em parceria com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil em uma incrível peregrinação conhecendo a Terra Santa e a Turquia. Serão 13 dias de espiritualidade com imersão na Bíblia e na cultura destes dois países. Conheceremos na Terra Santa o Mar da Galileia, Monte das Bem-Aventuranças, Monte Carmelo, Mar Morto, Belém, que é o local do nascimento de Jesus, Monte das Oliveiras, Basílica da Natividade, Jerusalém, a Sala do Cenáculo e o Santo Sepulcro. Já na Turquia, conheceremos toda a beleza da cidade de Istambul, através de um city tour histórico, no qual passaremos pelo Mar Negro, Mar de Mármara, Palácio de Topkapi, Mesquita Azul, a Basílica de Santa Sofia, Hipódromo Romano, Grande Bazar e o Centro Comercial, dispondo de todo o seu fascínio oriental. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras e conhecer a vida dos santos. Afinal, somos todos peregrinos. Peregrinar também é evangelizar. Peregrina Brasil. Realizar o seu sonho é a nossa missão. Saída, 5 de julho de 2023 e retorno, 17 de julho de 2023. Telefone, 11-2942-8332 ou pelo site www.peregrinabrasil.com.br Saudações, amados irmãos, mais uma vez, vocês que nos acompanham pela TV Evangelizar, também pelas plataformas sociais, seja o Facebook ou o YouTube, vai entrando em contato conosco, já também manifestando o seu pedido de oração, a sua intenção, para que nós possamos rezar, meditar com a Palavra de Deus no dia de hoje, nesta Quarta Mariana. E eu já estou aqui ao lado da imagem de Nossa Senhora do Carmo, onde nós vamos recolhendo, acolhendo as suas intenções e também colocando a intenção por toda a igreja. E hoje o Papa Francisco foi nomeado José Genivaldo Garcia, o Padre José Genivaldo Garcia, do clero de Aracaju, Sergipe, como bispo para a diocese de Estância, em Sergipe, vacante desde agosto de 2021. Então, colocamos então o nome do Padre José Genivaldo em nossas orações, então por todo o clero, e aí estamos acompanhando a sua foto, a sua imagem, onde nós vamos trazendo então essa nossa intenção por esse bispo que foi nomeado, esse Padre José que foi nomeado bispo lá de Estância, no Sergipe. Por todos os bispos, por todo o clero, por toda a igreja, nós colocamos aos pés de Nossa Senhora, recolhendo também a sua intenção, todas as intenções nesse momento que vocês estão manifestando a cada um de nós, pela operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Bloque aos pés de Maria, prepare o seu coração para que nós possamos bem ser direcionados pela Palavra de Deus, o texto motivador de hoje, Lucas capítulo 1, versículo 38. A serva do Senhor. Nós iniciemos a nossa oração aos pés de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. rogai por nossas vidas, e que ela possa nos preparar para esta motivação da reflexão da Palavra de Deus do dia de hoje. Estejamos atentos ao texto, Lucas 1, versículo 38. Então disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se, eis-me aqui. Essa atitude de prontidão de Nossa Senhora, dizendo, eis-me aqui, faça-se, eis-me aqui, eis a serva do Senhor. Então nessa disposição do serviço, Maria que está a serviço, eis a serva do Senhor, estou para servir. Eu sou a serva do Senhor. Eu estou aqui, eu me disponho. Então essa acolhida disposta de Maria, daquilo que é o compromisso, desse compromisso, dessa grande missão, para dar à luz ao Salvador da humanidade. Estamos nesse tempo de preparação, e com intensidade nós vamos fazendo memória dessas cenas que o Evangelho vai nos trazendo à tona, o Cristo que vai nos trazendo essa vida plena, e que por meio do ventre de Maria veio a cada um de nós. Ela se prontificou. Ela acolheu esse grande compromisso, essa grande missão, e manifestou com prontidão o seu sim. Mas só que Maria não disse simplesmente sim. Maria não disse simplesmente a palavra sim. Antoé que aparece no texto, ela diz, faça-se. O fiat de Maria, o fiat de Maria, o que significa? Esta aceitação consciente, ela dá esta consciência, ela conscientemente, ela aceita esse grande compromisso, e diz, faça-se. O verbo fazer, faça-se. Então ela, uma consciência alegre, acolhedora desse grande compromisso, e ela diz que seja feito, faça-se. Faça-se em mim, no verbo, no imperativo, dizendo, faça-se. Não é simplesmente dizer sim, mas que faça-se, que se cumpra nela aquilo que é o plano divino de salvação. Então quando Maria compreende, quando o anjo, ele vai ao encontro, e ela tem essa compreensão da grandiosidade que seria ser mãe do Salvador, da grandiosidade que seria para ela, então ela aceita, com alegria, este grande compromisso. Então por isso que ela diz, faça-se. Prontamente diz, faça-se. Eis-me aqui, estou à disposição. Eis-me aqui, eis a serva do Senhor. Me coloco a serviço. Me coloco a serviço. Olha só que interessante. A tua palavra, a serviço da tua palavra. Faça-se segundo a sua palavra. Então Maria se deixou ser conduzida pela palavra de Deus. Nós também devemos buscar exemplo de Maria, quando a palavra de Deus nos é dirigida, nos é colocada, nos é colocada em intenção, na palavra de Deus ela vai nos direcionando. Então em Maria nós vamos encontrando esse direcionamento também, porque ela disse, faça-se. Ela se deixou ser orientada pela palavra de Deus, ou seja, ela acolheu generosamente a palavra na sua interioridade. A palavra gerou vida dentro dela. A palavra é viva, é o próprio Cristo, o verbo encarnado que gerou essa vida. Maria então é aquela que gerou no seu ventre uma vida que trouxe vida plena com qualidade para toda a humanidade. Maria gerou esta vida, o verbo encarnado, que é vivo, palavra viva, palavra eterna do Pai. E gestou essa vida e trouxe luz, trouxe vida plena a toda a humanidade. Percebermos também que nessa dimensão acolhedora de Maria, ela também nos ensina a acolhermos os desígnios de Deus para a nossa vida, a acolhermos a mensagem da palavra para que nós possamos bem viver esta palavra de Deus. A palavra de Deus que nos é anunciada a cada Eucaristia celebrada, que nós meditamos em nossas casas e deveríamos meditar, termos essa capacidade de entrar em contato direto com a palavra de Deus, não ficarmos somente nos textos meditados na Sagrada Eucaristia, mas irmos além, irmos nos debruçando cada vez mais e nos aprofundando nesta palavra de Deus que vai nos fazendo seguir, vai nos fazendo ser direcionados por ela. Nos coloca então nesse segmento, nessa confiança de que na palavra do Senhor nós precisamos viver. Por isso que eu convido a você, nesta quarta-feira, Mariana, para que nós possamos fazer dentro da nossa dinâmica, uma dinâmica de oração. Trazendo em Maria, pedindo a ela, ela que tem esse título, na qual nós temos a imagem de hoje, de Nossa Senhora do Carmo, que nós vamos então trazendo e colocar diante de Maria, nesse botão, nesse gesto singelo, trazendo esse botão de rosas, trazendo as nossas intenções, aquilo que nós queremos pedir à Nossa Senhora. Eu convido a você, que está nos acompanhando nesse momento, desde suas casas, que coloque dentro desse botão, nesse gesto singelo, Maria, como essa nossa corredentora, ela que vai preparando os caminhos do Senhor, também nos ajude nesta preparação, nos faça cada vez mais fiéis à sua palavra, assim como nós acompanhamos no texto, acompanhamos no texto de Lucas 1, versículo 38, que Maria é a serva do Senhor, para que ela nos coloque também nessa dimensão do serviço, então por isso nós pedimos, Mãe de Deus, nos dê essa disposição de servir, nos dê essa disposição de estarmos a serviço da palavra de Deus, estarmos a serviço da igreja, estarmos a serviço também dos nossos irmãos e irmãs, nos dispormos ao serviço, e esse serviço nós abraçamos já desde a nossa caminhada batismal, onde nós somos chamados a sermos sacerdotes, profetas e reis, povo sacerdotal é um povo que está a serviço do reino de Deus, um povo de reis é que está nesse reino, para, não somente para explorar e destruir, mas para que nós possamos sempre, ao colocarmos-nos a serviço, estarmos a disposição deste Deus, que vai nos encaminhando por meio da sua palavra, desse Deus que vai nos gerando esta vida interior, e aos pés aqui de Maria, eu quero transmitir a vocês, esta mensagem de que, ela se dispôs, ela acolheu prontamente este serviço, abriu-se esta realidade, esta realidade esplendorosa, de trazer o Salvador à humanidade, abriu-se a palavra de Deus, que ela nos ensine cada vez mais, para que nós possamos nos abrir, nos abrir com generosidade, a esta palavra de Deus, que nos é direcionada a cada dia, abramos-nos a esta palavra, nos deixamos ser conduzidos por ela, vivamos sempre fiéis, a palavra do Senhor, logo mais nós continuaremos, na reflexão com a palavra, mas antes, o Brian tem um recadinho para você, Olá, para você que está aqui na TV Evangelizar, você está feliz? Com dor, ninguém fica 100% feliz, não é? Começar o dia com dor no corpo, dor nas articulações, dificuldade para caminhar, fisgada na lombar, não é legal, e você não merece isso, já está mais do que na hora, de você se livrar dessas dores, e é por isso, que a Salubre Suplementos traz para você, a Cúrcuma Mais Colágeno Tipo 2, em cápsulas, esse poderoso anti-inflamatório natural, com ação analgésica, que age direto no foco da sua dor, a Cúrcuma, vai agir na redução das dores reumáticas, como a artrite, a artrose, osteoporose, e ainda vai prevenir, as lesões nas suas articulações, juntamente com o colágeno tipo 2, ela vai diminuir o desgaste, nas articulações, o ativo, age juntamente com o sistema imunológico, para reduzir a dor, o desconforto, a inflamação, e assim, melhorar a flexibilidade, e a mobilidade articular, ao ingerir sua dose diária, de Cúrcuma Mais Colágeno Tipo 2, você diminuirá, as dores, após seus exercícios físicos, além de aumentar, a flexibilidade das juntas, e articulações, e os benefícios, todos não param, a curcumina, pode melhorar, a ação da serotonina, e da dopamina, neurotransmissores, ligados a sensação, de bem estar, e relaxamento, tudo isso, em uma só cápsula, então liga agora, 0800, 602, 8022, e comece a viver, mais feliz, e com mais saúde, e eu já vou soltar, a promoção dos 5 minutos, você já conhece, se você ligar, nos próximos 5 minutos, você ainda tem, desconto especial, da TV Evangelizar, não pagar a frete, e na compra do seu kit de cúrcuma, mais colágeno tipo 2, no cartão de crédito, você pode levar, esse lindo presente, que é, esse porta água benta, em formato de Nossa Senhora, valendo, a partir de agora, pode ligar, anotou o número, 0800, 602, 8022, você só tem 5 minutos, ligue agora, 0800, 602, 8022, cúrcuma, mais colágeno tipo 2, mais uma vez, a Salubre Suplementos, cuidando da sua saúde, de dentro para fora, e agora, continue com a programação, da TV Evangelizar, Dia 17 de dezembro, a partir das 3 da tarde, na Praça Nossa Senhora de Salete, em Curitiba, Padre Reginaldo Manzotti, comanda uma festa de alegria, esperança, e fé, você e sua família, estão convidados, para viver um dia, de bênçãos, e de amor ao próximo, 19º Natal Solidário, Natal com Jesus, é Natal, Televisão, não se faz sozinho, porque televisão, é feita de gente, gente de todo canto, desse país, evangelizamos, pelos meios, de comunicação, graças, a parceria, que temos, com diferentes, padres, bispos, religiosas, pregadores, e de muitos outros, que juntos, formam a TV Evangelizar, somos feitos, de união, somos feitos, para você, somos a TV Católica, da família brasileira, evangelizar, é preciso, A TV Evangelizar, também está no WhatsApp, chama a gente lá, Você mãe, esposa, ou você mesmo, que está aí agora, sofre com alcoolismo? Você com certeza, já ouviu falar, no TED Control, o antiálcool, mais famoso, e comentado, em clínicas, de recuperação, em todo o Brasil, e países da Europa, é um sucesso, de vendas, quer saber, como ele funciona? Como ele age, direto, no seu cérebro? TED Control, é o único suplemento, que atua no sistema nervoso central, criando aversão ao álcool, diminuindo, aquela compulsão, e o desejo de beber, ao longo do tratamento, ligue de qualquer lugar do Brasil, para 0800 580 2760, e peça o seu TED Control, a ligação, é grátis, você paga no cartão de crédito, em até 10 vezes, ou no boleto bancário, com a primeira parcela, só para daqui a 45 dias, e ainda ganha um presente especial, ligue agora mesmo, para 0800 580 2760, e peça já TED Control, Mas lá, a Virgem de Guadalupe, quer tomar forma, em seu ser, e como está incorporada, está encarnando Jesus, em seu coração, por que vem os peregrinos, o que os move, o amor, amados irmãos e irmãs, retornando então, a nossa reflexão com a palavra, onde nós, no primeiro bloco, podemos acompanhar, essa dimensão da palavra de Deus, do texto de Lucas 1, versículo 38, a serva do Senhor, Maria, que nos coloca, essa disposição do serviço, que ensina cada um de nós, também, em como servir, estamos nós, na quarta Mariana, onde nós veneramos, Nossa Senhora do Carmo, sobre o título, Nossa Senhora do Carmo, é aquela que, vai nos conduzindo, nesse momento, de oração, e de reflexão, com a palavra de Deus, eis a que é a serva do Senhor, prontamente aceitando, essa disposição, de estar a serviço, do Salvador, da humanidade, estar a serviço, também, da nossa salvação, colaborou, com o projeto, com o plano divino, de salvação, mas amados irmãos e irmãs, eu quero também, chamar a atenção, um pequeno recado, já chegando, próximos ao Natal, do Senhor, estamos aí, no projeto, com a ação, Menino Jesus, esta ação, Menino Jesus, é um projeto, do grupo, do Abracei, que é a cooperação, a colaboração, da pastoral, da criança, juntamente, com a obra, Evangelizar, que beneficia, já mais de 10 mil crianças, você pode, já, entrar em contato, conosco, ali, pelo QR Code, que aparece, no canto do seu vídeo, coloque ele, no seu celular, você pode fazer, a sua doação, extra, para que essa ação, Menino Jesus, para que nós possamos, colaborar, para o Natal, de uma criança, mais feliz, colabore conosco, entre em contato, no QR Code, que aparece, no canto do seu vídeo, para que nós possamos, então, fazer, desse Natal, um Natal, um gesto concreto, no Natal do Senhor. Amados irmãos e irmãs, dando continuidade, então, à nossa reflexão, com a palavra de Deus, nós meditamos, então, hoje, também, sobre esta dimensão, a festa, do apóstolo, Santo André. Santo André, que tem essa fundamental importância, na vida da igreja, para nós, aquele que, foi o primeiro discípulo, de João Batista, também, irmão de Pedro, ele que conduziu, Pedro e Felipe, para ver quem era Jesus, quem é Jesus, então, ele leva, conduz os dois, para ver quem era Jesus, Santo André, tem para nós, também, essa fundamental importância, ele vai, aquele que preparou, que buscou, quem tinha os pães e os peixes, ali, naquele milagre da multiplicação, e, depois, Pedro, e, depois, André, vai pregar, e é crucificado, vai pregar, em várias localidades, no mundo, após, a ressurreição, de Cristo Jesus, vai, e vai anunciar o Evangelho, e morre também crucificado, trazendo para cada um de nós, essa dimensão, do apostolado, do segmento de Jesus, dos pilares, onde é edificado, a nossa Santa Igreja Católica, Amados Irmãos, tirando algumas dúvidas, também, ao longo da semana, estamos trazendo algumas dúvidas, das pessoas, que vão entrando em contato, conosco, a primeira pergunta, nos diz o seguinte, Padre, a gente deve pedir, uma graça, para Jesus, ou tem que pedir, para Nossa Senhora, para que Ele, para que ela, peça a Jesus, Maria Angélica, do Rio de Janeiro, é que nós pedimos, diretamente a Jesus, ou a Nossa Senhora, Madre Irmã, a forma como você, mais se direciona, a Jesus, ou a Deus, você, como é que você, utiliza seu mecanismo, se nós podemos, nós temos esse costume, de nos direcionarmos, de nos direcionarmos, diretamente a Jesus, não tem problema nenhum, peça diretamente, a Jesus, Ele te atende, mas por Maria, que tem essa fiel intercessão, ela vai encurtando, as distâncias, ela que mais próxima, do mistério, se fez e se faz, então Maria, é para nós, tem esse papel, de intercessora, pela sua proximidade, na vida, de seu amado filho, Jesus Cristo, então, nós sempre, sempre, nos recorremos, a Maria, porque ela está próxima, também, da nossa realidade, ela quando se coloca, a serviço, lembra também, de cada um de nós, que estamos também, a serviço, do reino de Deus, então, se faz próximo de nós, Maria então, intercede em favor dos seus, mas se você também, pede a Jesus diretamente, não há problema nenhum, pode continuar, se dirigindo, diretamente, a Jesus Cristo, segunda pergunta, padre, eu queria que Nossa Senhora, me concedesse, uma graça, a graça da maternidade, se Deus, se ela deu, se Deus deu a ela, o menino Jesus, poderia me ajudar, também, Milena Agostin, do Mato Grosso, com certeza, se nós pedimos, esta graça, esta intercessão, de Maria, recorremos também, aos mecanismos, para isso, para que você, possa então, trazer, essa, trazer essa dimensão, da maternidade, para ti, para que Deus, te conceda, esta graça, esse dom, esse dom divino, de dar a luz, de gerar uma vida interior, peça a Maria, peça a Maria, que ela interceda por ti, mas também, não deixa de recorrer, os mecanismos da saúde, de ir ao encontro, também, daquilo que você, precisa fazer, para poder, gerar uma vida em ti, procurar, buscar, porque que você, não consegue engravidar, mas então, mas peça também, a Maria, para que ela, auxilie, você, nesta caminhada, onde você, quer, gerar essa vida interior, quer fazer parte, também, daquele plano, trazer também, a luz ao mundo, amados irmãos e irmãs, vocês que estão, nos acompanhando, nós vamos agora, nos direcionar, mais uma vez, a Nossa Senhora do Carmo, trazendo em nós, trazendo, estas nossas intenções, o nosso pedido de oração, trazendo, aquilo que nós, refletimos, no primeiro bloco, Maria, que, quer fazer de nós, também, servos, quer nos ensinar, a estarmos, a dimensão do serviço, entre em contato conosco, manifeste, mais uma vez, o seu pedido de oração, pela operadora 41, 3221, 6060, ou pelas plataformas sociais, no Facebook, ou Youtube, você pode também, ir colocando ali, o seu pedido, e entrando em contato, conosco, mas queremos manifestar, aqui, o pedido de João Vitor, de Mateus Cordeiro, de Leandro, e de Maria do Rocio, aos pés, de Nossa Senhora do Carmo, nós colocamos, então, esses pedidos, também, recolhendo aqueles, que vocês estão manifestando, a nós, nesse momento, nós recolhemos, os seus pedidos, e depositamos, aos pés de Maria, entrando em contato, para que Maria, possa ir preparando, esta sua caminhada, de vida, Maria, que possa estar, indo também, à sua frente, preparando o seu caminho, ela que, sempre foi presença, foi, sempre foi presença, de qualidade, nos momentos, nos momentos, marcantes, da caminhada, de Jesus, que ela possa ser, presença, de qualidade, também, na sua vida, na edificação, da sua, da sua, trajetória, de vida cristã, na edificação, da sua, da sua, vivência, de fé, aquilo que você quer, direcionar, na sua vida, segundo a palavra, vai te inspirando, e a palavra de Deus, deve ser, motivadora, deve ser, inspiradora, da nossa vida, da nossa, caminhada cristã, a palavra de Deus, deve nos inspirar, deve nos motivar, assim como, motivou, tantos e tantas, a fazerem com que, esse Cristo, se torne, luz, na sua vida, Maria, aquela que, acolheu, com generosidade, os desígnios do Senhor, nos ensina, a acolher também, com generosidade, quais os desígnios do Senhor, em nossa vida, e para que nós, possamos acolher, isso eu peço, a intercessão de Maria, por suas vidas, para que ela, nos ensine, ensine a cada um de nós, a acolhermos, com generosidade, os desígnios de Deus, e acolher os desígnios de Deus, nós não temos, outro caminho, de acolher, estes desígnios, se não, acolhendo a sua palavra, abrindo a nossa interioridade, acolhendo a mensagem, da palavra de Deus, nos deixando ser, direcionados, por ela, segundo aquilo, que a palavra, nos inspirou, o texto inspirador, do dia de hoje, Lucas capítulo 1, versículo 38, eis-me aqui, Maria prontamente se diz, eis-me aqui, que nós, possamos aprender, com ela também, a dizermos juntos, por isso, eu peço a você, que está nos acompanhando, diga também, em sua casa, Senhor, eis-me aqui, estou aqui, diante de ti, estou aqui, na sua presença, faça-se em mim, faça de mim, um instrumento, um instrumento de bondade, um instrumento do teu amor, um instrumento, também, da sua palavra, faça de mim, Senhor, me use, como instrumento, a partir do momento, que o Senhor Deus, infunde em ti, infunde em teu coração, transforma a tua vida, Ele também quer te fazer, instrumento, anunciador, também, da sua palavra, a partir do momento, que nós vamos, vivenciando essa palavra, internalizando, deixando a nossa vida, ser conduzida por ela, facilitando, esta nossa, participação, de uma forma, mais ativa, na vida de Cristo, e Maria, vai nos facilitando isso, por isso, pedimos, por intercessão, de Nossa Senhora do Carmo, a benção de Deus, todo poderoso, e rico em misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Amém. Amados irmãos e irmãs, permaneçam ainda conosco, pela TV Evangelizar, logo mais, nós temos o programa, com a experiência de Deus, com o padre Reginaldo Manzotti. Música Amém.